Então André, é o seguinte, eu tô aqui em Dublin, Irlanda, na sede da Guinness, eu tô aqui pra completar o seu drink, o seu toast, que começou lá no Chile, e é um tim-tim que vai desafiar o tempo e a geografia, o espaço, você entendeu? Eu tô aqui hoje pra completar a minha parte desse tim-tim, beleza? Seguinte, é uma pena que você não pode estar aqui comigo hoje, desse jeito aqui, mas a gente volta aqui um dia, tá? Então eu tô completando esse drink aqui hoje, em sua homenagem, beleza camarada? E o próximo vai ser o Lugar do Mundo, beleza? Mas o próximo vai ser nós dois juntos, beleza? Tim-tim André, é isso aí velho, tudo de bom camarada. Já Olha só a coisinha, André, antes que eu me esqueça, esse aqui eu tirei, porque eu não sou pé de breque não, beleza? Então esse é um tim-tim anti-pé de breque, meu camarada, até mais.